Música Estamos de volta seguindo com o nosso programa Nós estamos na reta final Estou querendo mesmo experimentar Porque eu não experimentei ainda Esse prato Sim, mas não vai meter o mãozão não Eu experimentei separado O queijinho, o peitinho Não, não, eu acho Agora eu vou tudo junto É um direito seu de experimentar A crítica é você meter o mãozão Tira a mão da gente Tira a mão, vai, pega um palitinho Mas que isso é chique Qual é a sua mágica? Mágica tá aqui Um copo com água Barrado mais incrível que esse copo com água Que você, pode falar Abandonou aquele negócio de parafuso então Agora vai ser tal da água Eu não aguentava mais Aquela mágica do parafuso Agora começou com a fase da água A família vai bem Agora é a mágica da água A família vai bem Eu fico olhando esse pessoal lá de Minas Que manda mágica pra gente São Paulo Os caras fazem sumir camelo Cavalo E você vem com uma maravilha O povo me para na rua Que mágica é? Aqui ela faz uma mágica A gente precisa de uma lupa Pra ver a mágica dele Esse é o segredo Esse é o segredo Você vai Aqui Já ia meter o dedão na água É isso que eu quero que você faça É isso? Observa a água Olha que é uma água molhada Peraí, a gente vai pedir para o massinho fechar Fecha aqui Fecha na água Deixa eu ver se é isso mesmo A água é a água molhada A água molhada Nós temos aqui um café É o melhor café que tem na cidade Que é o Sossego Sim Eu vou pegar o café e jogar Você tá vendo que eu tô jogando café? Aham Você tá jogando? Tô jogando Ah é? É mágica Você não vê É mágica Aí você tá jogando o café Já jogou? Já joguei Eu tenho aqui um pano Vocês podem observar aqui Eu vou tapar aqui agora Pode observar aqui Pronto Jogo mais um pouquinho de café Entendi Parraro O mais incrível que acontece aqui Certo? Agora Caramba Vamos aplaudir Vamos aplaudir Vamos aplaudir Boa mágica Boa mágica Boa mágica Parraro Tem o mais difícil ainda O mais difícil não é isso Preste bem atenção Parraro Eu vou fazer O café desaparecer Que isso Isso Gostou Gostou Vou fazer novamente pra você Tá Pra você ver O café vai aparecer O café vai aparecer novamente Preste bem atenção Vamos colocar aqui Oixa Apareça o café Essa mágica Nada nada Pra gente brinca E tal Isso aqui levei mais ou menos Acho que um ano e meio Mais ou menos Pra transformar água em café Isso aqui existe concentração Concentração Virou café de novo Valeu Obrigado Realmente Muito bom Muito obrigado Você é um descarado Você é um descarado É um descarado Enganado Fabiane Você já conhecia as mágicas Do Beleza A gente vai conhecer Muito boa Põe lá Mostra lá Como é que é Aqui Fabiana Olha o segredo Olha o segredo Fabiana Vou fazer a transformação em água Em café Café Água Meu Deus Pronto Transformou em café Agora Fabiana Mais difícil que tem Vai virar água novamente Vai virar água novamente Pronto Muito bom Gostei Vou fazer esse café lá em casa Ficou fácil Tá doido pra chegar em casa Fazer fácil Sim Agora eu quero comer Estou com vergonha Você foi me chamar a atenção Pois é Eu quero ver como é que eu vou montar o prato agora Aqui agora Sem botar a mão Não pode ser essa Eu sempre corrigi Eu falei Fica do meu lado Fica do meu lado Que quem mexe em cozinha Tem que colocar a mão Aqui Eu vou colocar o creme de leite Que agora Gente A pessoa quer É igual a pessoa que fala Ah não Eu Agora entra o cremezinho Agora vai entrar o creme de leite Tem gente que fala assim Ah eu cozinho Mas não gosto de botar munhalho Não Eu gosto a mão de tudo Quem cozinha põe a mão Gente A mão de cozinheira É a mão mais limpa que existe É isso aí A mão de cozinheira é a mão limpa Acho que ela vem na mão A cozinheira é assim De apresentador Do apresentador não É emparrado Olha só Eu botei creme de leite aqui Tem gente que pode colocar Hum Pode falar Peraí Deixa eu te dar uma explicação técnica Nós estávamos no molho bechamel Agora a gente tem um molho de creme de leite Pode transformar no molho de gorgonzola Vai colocar gorgonzola Creme de leite também Pode fazer um molho de catupiry Coloca só o catupiry Sem creme de leite Entendeu Aqui Esse molho aqui Ele aceita você acrescentar sabores Entendi Entendeu Bom É um molho pra lá de especial Podemos montar Enquanto você vai montando Eu vou chamar o Cleiton Lima Cleiton Lima vem pra cantar pra gente Aqui no programa Ô Cleiton Ô garoto Que bom meu amigo Ter você aqui Seja bem vindo aqui ao nosso Top Show Vai cantar para Todo o estado do Espírito Santo Na Rede Brasil E na TV Guarapari Manda ver garoto Fala parrado Tudo bem? Aqui é o cantor Cleiton Lima Aqui de Cachoeiro De Itapimirim É um prazer estar aqui No seu programa E hoje eu vou cantar a música Amor de Violeiro Uma música originalmente Interpretada pelo Eduardo Costa Espero que gostem Fiquem todos com Deus Quem puder Por favor Fiquem em casa Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo é mesmo me casar E se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais E tirar a sua mão Que sabe o que tá junto, hein? Vamos lá se vem Vai ficar bonito E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Agora é só ficar Mas eu tô querendo é mesmo me casar E se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais E tirar a sua mão Você juntinho com a gente, vem! E se você acertar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Seu coração Seu coração Seu coração Valeu, gente! Obrigado demais! Cleiton, arrebentou, garoto! Show de bola, hein! Fabiane, você já montou aqui o negócio, né? Já! Prato montado! Montadinho! É isso! Só temos bagunça aqui! E agora vai para... O forno! Gratinar, serias? Exatamente! É, só pra que... Tá pronto! Tá pronto! Você sobe pro forno agora! Tá pronto, então vamos lá! Aqui... Partiu pro forno! Enquanto você coloca lá na... Enquanto você coloca aqui, vai preparando Eu vou falar agora pra você do presunto cofrio Que é macio, saboroso, feito com pura carne de pernil E é bom ter em casa, principalmente em época de quarentena Você com o presunto cofrio em casa A criançada vai lá na cozinha, já faz o lanche Pega aquele pão de sal, corta, coloca o presunto Quer fazer um misto quente também com pão de forno? Então vai lá, coloca o presunto cofrio Queijinho por cima, leva na misteira Uma delícia! O presunto cofrio também é delicioso pra você preparar O recheio da sua pizza Pra você preparar aquela lasanha maravilhosa E o presunto cofrio é preparado, feito com pura carne de pernil Carne selecionada Uma delícia! Cofrio, sabor a toda prova! Vamos voltar depois do intervalo comercial Com as nossas atrações e a nossa atração principal Vamos degustar o prato da minha amiga Fabiane Daqui a pouco, depois do intervalo Segura aí Com as nossas atrações e a nossa atração principal Com as nossas atrações e a nossa atração principal Com as nossas atrações e a nossa atração principal Com as nossas atrações e a nossa atração principal Com as nossas atrações e a nossa atração principal Com as nossas atrações e a nossa atração principal Com as nossas atrações e a nossa atração principal Com as nossas atrações e a nossa atração principal